Música Bom dia, boa tarde, boa noite Eu não importo o horário que você assiste o canal Seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex Eproveita que esse vídeo está no início e já se inscreve no canal Ative o sininho para não perder nenhuma novidade Curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos e comente o que você achou Na descrição desse vídeo tem o link para os canais parceiros do Pipoca Flex Dá uma conferida lá Então galera, eu estou aqui com o Stardew Valley Antes de eu sair daqui da minha casinha Temos agora a forma de vocês me apoiarem Quem quiser, tá gente Se você acha que meu canal tem futuro e que você gosta do meu conteúdo E quer me apoiar de alguma forma Entre em contato comigo pelo e-mail ApoiadorPipocaFlex ArrobaGmail.com Meu amigo Silva Neto, ele está me apoiando E dando cartão Google Play todo mês Beleza? E aí ele... Quem for apoiador vai ter acesso a conteúdos exclusivos Com vídeos, etc, 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 beleza? No vídeozinho de apoiador, vocês podem ter essa informação melhor Ah é, deixa eu guardar essas coisas aqui Acho que já dá para a gente fazer um forno, eu acho O que eu vou fazer com esse caranguejo Acho que eu vou vender esse caranguejo Acho que eu vou vender o caranguejo Vou vender essas... Isso aqui também Acho que eu vou vender essas coisas aqui O que é isso? O que é isso? Tô paz Acho que eu vou vender essas coisas aqui O que é isso aqui, Serain? Cristal da Terra Beleza, vou vender essas coisas aqui Aí eu vou... E vou regar minhas plantinhas Deixa eu vir aqui e vender essas coisas tudo A gente ganha um dinheirinho A gente ganha um dinheirinho Não era bem para vender essas coisas não, mas tudo bem Deixa eu colher isso daqui Acho que a gente podia comprar nesse vídeo Umas plantinhas, né? Para a gente poder... Plantinha, eu acho que seria bom a gente comprar uma plantinha Deixa eu molhar essa aqui também Deixa eu... Guardar aqui Vamos então lá Lá na cidade Comprar uma plantinha Vou ficar de olho aqui Se a gente achar alguma coisa Vamos vir aqui Às vezes aqui tem alguma coisa interessante Parece que não tem nada Vamos então Comprar uma coisinha na cidade Opa! Tem alguma coisa acontecendo aqui Ah, olá Que desagradável Vila Pelicanos Este é o centro comunitário da Vila Pelicanos Ou o que sobrou dele É o que sobrou, né? Tá bem acabadinho isso daqui, né? Ele costumava ser o orgulho da cidade Sempre vibrante É, parece que atualmente não Mas agora... Olha para ele Que vergonha É vergonhoso mesmo Hoje em dia os jovens preferem sentar na frente da TV E participarem da comunidade Olha só Parece um velho É, parece A corporação Georgia está insistindo Para que eu venda o terreno Para eles Construirem um armazém O dinheiro seria útil Para a Vila Pelicanos Mas há algo me impedindo De vender o terreno Acho que os velhos Como eu Se apegam às relíquias do passado Bem Se alguém mais comprar Uma associação com a Georgia Eu vou vendê-lo Hum Ah Vamos entrar Beleza, então Vamos entrar aí Nesse local, né? Hum O velhinho É, tá bem acabadinho, né? Ah, o que é isso? O Vicente e o Jás Devem estar brincando aqui Este lugar Está mais destruído Do que eu me lembro Caramba Gosminha Me dando tchauzinho Ainda que doideira Que foi Gosminha me dando tchau Qual o problema? Você está doente? Eu não estou doente, né? Viu alguma coisa? Hum Não ficaria surpresa Se este lugar Estivesse cheio de ratos Ah Gosminha aqui embaixo Que bonitinho Você está me preocupando Por qualquer flex Esse aqui me traz Um treco mal assombrado Desse Tá doido? Olha, acho que vou Para casa Preciso almoçar Vamos ver Ei, vou deixar este lugar Destracado a partir de agora Talvez você possa Ajudar e pegar Este rato Se estiver com o tempo Este Beleza Beleza Que estranho Vou ter que voltar E explorar Este local Melhor Hum Vamos dar uma explorada Neste local Neste local Neste local O que será Isso? O que é isso? Aqui parece Que tem umas estrelas Lá em cima Boletinho Vamos ver Nossa Aqui está Bem acabado Neste local Aqui Caramba As coisas Estão bem acabadinhas Aqui Está bom Vamos Dar uma olhada Aqui direitinho No local Hum Vamos ver Aqui O local está tudo Bem quebradinho Eu vi O orgasminho Por aqui Tá bom O que é isso aqui? Caramba Sei lá Isso aqui não Está doido? Treco doido Vamos Vamos lá Então Vamos comprar A nossa As nossas sementes Então Gente Vamos lá Deixa eu vir por aqui Vamos ver se a gente Acha alguma coisa No chão É pra cá a semente? Acho que eu entrei errado Acho que eu ainda É pra cá a semente Eu acho É Eu acho que é por aqui É Por aqui A semente Vamos ver se tem alguma coisa No caso de avisos O que é isso? Festival do ovo Dia 13 Festival das flores Dia 24 Beleza? O que é isso aqui? Preciso de ajuda Doce de ouro Na entrega Você pode ficar com os minérios Após Clients Inspecionados Estou procurando por alguém Que me traga 20 minérios de cobre Para ver se há Gemas raras Lá dentro Tá Vou aceitar a missão Eu tenho que trazer Eu tenho esses minérios Vamos em casa Gente Pra gente trazer esses minérios Eu tenho 20 minérios Falou que eu posso ficar Tá Eu vou trazer O cliente Eu tenho que levar Pro cliente Ou eu tenho que vir Aqui na vendinha Ah Tinha um pica-pau ali Vocês viram? Quem não viu Volta o vídeo aí Quem não viu Volta o vídeo Deixa eu pegar os 20 minérios Aqui Deixa eu ver aqui O que é das minérios Deixa eu ver aqui Ah, clicando Opa Foi muito Beleza Não Peraí Peraí Deixa eu Tirar isso daqui Deixa eu juntar aqui Beleza Beleza Tirei um aqui Beleza Vou levar 20 Agora vamos lá Pra gente poder Falar que eu posso ficar Com os minérios Depois dele inspecionar Então vamos lá Então Vamos lá Então Porque né A gente poder ficar Que mauá Né Deixa eu ver aqui O que a gente faz Pra cumprir a missão Deixa eu ver Iniciação E pega Pega os aventureiros Tá Coletando Ah Eu tenho que Coletar Entendi Dois dias Caramba Eu tenho dois dias Pra completar essa missão Achei que eu tinha que pegar E trazer E aí Beleza Vamos conhecer Essa pessoa aqui Também Tá bom Moço Sai daqui Eu tô tentando Moço Eu tô tentando Ai moço Ah moço Aí é difícil Né moço Vamos sair Então Vamos entrar aqui Vamos conversar Com essa menina Aqui Beleza Ai tirando A folga do trabalho Que folga moço Vamos ver O que a gente pode Comprar aqui Gente Colve-flor Semente de batata Colve-jasmin Vamos Comprar Deixa eu ver Tá Eu vou comprar Dessa Dessa semente Deixa eu ver Será que foi já um Deixa eu ver Colve-flor Deixa eu ver Aqui Aqui 5 de colve-flor Acho que eu vou pegar 10 de colve-flor Isso Vou pegar 10 de colve-flor Vou ficar com Esses 500 de ouro Aí Vou ficar com Esses 500 de ouro Beleza Vamos lá Em casa Eita Esse cara Tô fazendo aqui O que Acabou nem parado Pra começar a pensar Em jardinagem Beleza Eu vou ficar com Com essa grana Aqui né Com esses 500 de ouro Que tá aqui E vou plantar Fazer Aproveitar E já vou usar O meu O meu O meu Espantalho né Vamos primeiro aqui Deixa eu ver Onde é que eu vou colocar O espantalho Pera aí Deixa eu pegar o espantalho Aqui Beleza Vou deixar isso aqui Aqui mesmo Isso aqui Deixa eu ver aqui Vou deixar aqui Deixa eu ver aqui E vou Caramba Não, 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 não Deixa eu ver aqui Acho que eu vou colocar O espantalho Aqui Pronto Agora eu venho aqui Beleza Consegui a argila Ótimo Agora eu vou Cortar o local Aqui né Deixa eu ver com isso Que corta Acho que com isso Que corta né Beleza Vou cortar aqui Cortar aqui Vamos ver Se vai dar né Se vai dar pra gente Plantar tudo aqui Se bem que a gente ainda tem Esse outro espantalho aqui também né gente A gente pode plantar aqui também Esse outro espantalho aqui né Pode plantar com esse outro espantalho Deixa eu plantar as couve-flor Aqui bem pertinho do espantalho Né Bem pertinho dele E essa daqui eu vou plantar em volta Das outras Aqui beleza Vamos ver se a gente consegue um lucro Alguma coisa assim Pra gente poder Tá É Ganhando um dinheirinho né Com a plantação Esqueci De fazer uma coisa Eu queria Fertilizar Isso daqui antes Mas eu esqueci de Comprar Comprar não fazer O fertilizante né Esqueci mesmo Beleza Vamos encher isso daqui Vamos ver o que que dá pra gente Construir aqui agora Pra gente poder fazer Beleza Isso aqui eu preciso de Pedra E minério de cobre Acho que dá pra gente fazer isso daqui Pedra Minério de cobre Beleza Tá O que que é isso? Fertilizante Seiva Fertilizante eu preciso só de seiva Beleza O que mais que temos aqui? Isso aqui é o que? Bolota Semente de écer E pinha Deixa eu ver se eu tenho Pouco Mas tenho Não vou fazer por enquanto não Vamos ver o que mais que tem aqui Não tem tudo isso Baú Madeira Caminho Não Não quero fazer isso Beleza Então vamos construir isso daqui Criar um Beleza E vou criar Tudo de seiva Beleza Vou guardar aqui o que Sobra, né Guardar as pedrinhas aqui também Os fertilizantes também, né Esqueci de fertilizar Agora deixa eu Vou colocar Deixa eu ver onde é que eu vou colocar isso daqui Ah, vou colocar aqui E agora? Será que tem carvão E que tem isso aqui Não sei Deixa eu ver se tem como fazer isso daqui Não Não Ah, não sei usar isso daqui por enquanto não Gente Se não souber como é que usa Esse negócio aqui Por favor Me informa aí Tá É Me dá informação aí Olha só Tem uma coisa aqui Dá pra gente pegar Beleza Gente de leão Vamos pegar umas madeiras aqui Que madeira Tô quase sem nada, né Gente Madeira Tô quase sem nada de madeira Vamos cortar mais madeira Aqui Mais madeira Beleza Cortar bastante madeira Aqui tem mais Mais dente de leão Beleza Vamos dar uma andada aqui Se a gente encontra mais alguma coisa Diferente Beleza O que é isso? Parece que não é nada Tá É Vamos ver o que é isso aqui É, parece que não é nada não Vou guardar essas coisas aqui Acho que eu posso guardar essas coisas Acho que eu posso ficar com isso aqui, né Posso guardar essas coisas aqui Guardar isso aqui Guardar essa pedra no lugar de pedra Folhinha no lugar de folhinha É isso aí Eu acho que eu vou colocar pra dormir já Né A gente vai ter que esperar de todo jeito Lembrando que Aqui de todo jeito Eu vou ter que esperar, né Meu espantalho tá aí Vai defender minha horta, né Vou esperar Ah, consegui O que que é isso no chão, hein Será que eu consigo Tirar isso daí? Será? Ah, consegui uma coisa Olha só Que maneiro Ah, que legal O que desse latinha E eu não consegui entender O que que era Olha aqui Que legal Quer ver? Olha que legal, gente Olha só Que legal, viu Vamos vir por aqui Olha só Consegui uma argila ali, né Beleza, né A gente tá Quebrando tudo aqui também Vamos ir, então Eu acho que a gente já pode realmente Deixar as coisas aí E dormir Porque a energia da minha menina tá Tá lá no finalmente já A energia dela A gente já pode Deixar as coisas aí E mandar ela dormir Pra salvar O jogo Então, galera Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Curte esse vídeo Compartilhe com seus amigos Comenta aí o que você achou Beleza? Eu encontro vocês No próximo vídeo do canal Fui